Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Partiu Estamos indo lá pro Viana Race Fazer o mapa na moto Placa pra cima Se não for assim não dá pra andar aqui não E é isso aí galera, não fica com muita enrolação não Vou mostrar pra vocês lá a loja dele Acho que ele vende umas motos lá Além da oficina e dos mapas que ele faz Do remap E espero que vocês curtam o vídeo Quem já puder Quem não é inscrito no canal se inscreve aí Dá aquela forcinha pra nós Isso motiva muito a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora lá, vamos ver o que que vai dar isso. Essa volta da 180 é muito rápida, mano. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Hoje tá frio. 19 graus. Pra mim é frio. Essa moto anda muito e freia muito, galera. Mas tem que tomar cuidado. Se você não souber estabilizar o freio, você faz caquinha também. Conferir a placa. Ok. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu. Falou. Mano, obrigado, viu? Falou, mano. Valeu. Valeu, hein? Mano. Valeu, hein? Aí eu dou um toque lá. Não, relaxa. Não, relaxa. Não, relaxa. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Saímos de lá. agora, ó. Agora, a gente vai. Agora, a placa pra cima. A polícia tá ali. . Você já sente a moto mais lisa. O mesmo sentimento que eu tive com a... Com a 09 O dia que eu fiz Aí o ex mandou dar uma volta no quarteirão pra sair nessa rua Mas você já sentia a moto mais livre Mais leve, sabe? Além de mais solta também na puxada Mandando eu entrar aqui Vamos ver na rodovia qual que vai ser Ainda tem um delayzinho Na puxada dela Ainda tem um delayzinho na puxada dela Mas já tá bem mais esperta Falar a verdade, né? Vamos ver na puxada na estrada Na retomadinha Tá mais esperta aqui também, ó Caraca, entrou neutro, mano Saiu reduzida na moto Ainda bem que a moto tá em freio Não conheço nada aqui Eu sou de São Bernardo E aqui é Tatuapé E aí o ex manda você entrar Várias quebradas, louco Vambora, bora Que eu tô atrasado A esposa tem um compromisso E demorou mais do que eu esperava Galera que passa aqui na cheta Cuidado aqui, ó Quem passa de moto Olha o tamanho da lombada Que tem aqui, galera E o pessoal não arruma, ó Cadê? Eu passei aqui uma vez 07 E quase caí Aqui, ó Ah, ah, ah Aí, sí Aí, sí Ah, ah Ah, ah Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, quando eu trocava de marcha aqui, dependendo do giro, ela dava uma morrida. E eu senti que isso diminuiu. Tá ventando pra caramba, mano. É, acho que hoje não vai dar pra fazer esse teste não, galera. Muito carro. Vamos pegar a expressa, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que cuidar pelo menos 230 km. Tem muito carro. Hoje não, Faro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subida. É galera, fiz o mapa, está liberado, mas tem que ter espaço para tal situação. Hoje tem muito carro, não dá para acelerar não, e eu preciso ir para casa. Vamos lá. 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 Vamos lá.